Você sabe quem pode ser o seu dependente na Declaração de Imposto de Renda de 2019? É sobre isso que eu vou falar com você, mas antes preciso da sua ajuda para alcançar mais pessoas iguais a você. E você pode me ajudar ao se inscrever nesse canal, caso ainda não esteja inscrito. Aproveita também, já dá um gostei nesse conteúdo que ele vai ser muito importante para você entender e não errar na sua Declaração de Imposto de Renda. Para fazer isso, eu vou fazer de uma forma muito prática e vou te dar o caminho para você entender, para você saber como você pode certificar quais são as situações em que um dependente pode ser incluso em sua Declaração de Imposto de Renda. E para isso, você vai precisar me acompanhar na telinha do programa onde você vai fazer a sua Declaração de Imposto de Renda. Vamos lá? Agora que você está aqui na telinha, na tela que você vai fazer a sua Declaração de Imposto de Renda, eu já entrei aqui no item independente e você já conhece. Se você não conhece ainda bem esse sistema, esse novo programa, você pode consultar que tem um outro vídeo que eu gravei aqui onde trago detalhes explicando cada ficha, cada ficha do Imposto de Renda, detalhes por detalhes e dando várias dicas para que você não caia na malha fina do Imposto de Renda. Então, é importante que você depois assista esse vídeo que eu vou deixar aqui em algum canto para você ter acesso a esse vídeo. Se não deixar aqui, você vai encontrar no final desse vídeo onde eu vou dizer um recadinho para você, um recadinho final. Mas vamos lá. Aqui no item dependentes, você já sabe que você entra nesse item e aqui você pode incluir um novo dependente. Aqui eu já incluí dois dependentes para fins didáticos. Esse CPF aqui só é para fins didáticos, ele não é de nenhum contribuinte. Eu gerei aqui num sistema onde tem a possibilidade de gerar o CPF, mas ele não gera um CPF de um contribuinte. Bom, aqui eu gravei aqui um contribuinte, filho e filha. Mas só para a gente entender, como é que você vai fazer? Ao verificar qual é o seu dependente, você normalmente entra aqui e vai informar primeiro o grau de dependência dele, informar o CPF do dependente, que a partir desse ano, todos os dependentes têm, que você precisa incluir o CPF de todos os dependentes em sua declaração de imposto de renda. É obrigatório. Se você não incluir, o sistema vai dar um erro, a declaração vai apontar um erro, não é um aviso, é um erro que impede a transmissão da declaração de imposto de renda. E, por consequência, você não vai aproveitar dos benefícios, das deduções e das despesas que o seu dependente pode gerar para contribuir com a sua declaração de imposto de renda. Mas falando do tipo de dependente, olha, aqui tem o tipo de dependente. E aqui, acionando essa setinha, você tem uma lista com todos os dependentes. E eu vou falar sobre cada item aqui, cada código. O código 11, então, ele trata do companheiro ou companheira com o qual você, contribuinte, tenha filhos ou até mesmo viva há mais de cinco anos, ou seja casado, por exemplo. Então, não precisa ser casado com a pessoa. Pode ser um companheiro ou companheira, mas sendo casado, você já tem o direito de ter a sua esposa, por exemplo, ou o seu marido como seu dependente. O outro item, que é o item 12, eu note que você tem todos os itens aqui. Nós vamos navegar por todos eles. Ele vai até o código 51. Mas vamos lá, o código 21, ele fala de filhos ou enteados de até 21 anos. Então, se você tem algum filho ou filha ou enteado ou enteada de até 21 anos, ele pode ser seu dependente. Você também, aqui, pode ter um terceiro item, que é o item 22, filhos ou enteados cursando estabelecimento de ensino superior, seja uma faculdade ou um curso técnico de segundo grau, que ele tem até 24 anos em 2018. Então, também é permitido nessa condição. A outra situação, também relacionada a filho ou enteado, é de qualquer idade, quando for evidenciado, comprovado, a incapacidade física ou a mental para o trabalho. Isso tem que ser identificado, tem que ser diagnosticado e comprovado. Outro item é o item 24, onde você tem, nós temos aqui, irmãos e irmãs, neto ou neta, ou até mesmo bisneto e bisneta, sem arrimo dos pais, ou seja, sem sustento dos pais, do qual você, que é contribuinte, detém a guarda judicial. E desde que eles tenham até 21 anos de idade. Então, se você atendeu todos esses requisitos, ele pode ser seu dependente. Nós temos aqui também, irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, ou seja, novamente, sem a dependência do pai, sem o sustento do pai, com idade de até 24 anos, se eles estiverem cursando estabelecimento de ensino superior, ou seja, uma faculdade ou em uma escola técnica de segundo grau, desde que você tenha a guarda judicial e a idade seja de até 21 anos. Nós temos um outro código aqui, que é o código 26. Também fala de irmãos, neto, bisneto, sem arrimo, sem o sustento dos pais, do qual o contribuinte detém a guarda judicial em qualquer idade, em qualquer idade, só que tem um detalhe aqui. Quando indicada a incapacidade física ou mental para o trabalho, da mesma forma, tem que ser diagnosticado e comprovado. Nós temos agora o item 26, que são os pais, avós, então, seu pai, sua mãe, sua avó, o seu avô e bisavós também, eles podem ser seus dependentes, mas tem uma limitação relacionada aos rendimentos tributáveis, que não podem ser superior a R$ 22.847,76. Ou seja, são aqueles rendimentos de uma aposentadoria, no qual ele seja grafado como tributáveis, que podem ter base para cálculo do imposto. Pode ser rendimentos de aluguéis, pode ser rendimento do trabalho assalariado, se a somatória ultrapassar esse limite, ele não pode ser seu dependente. Outro item também aqui é o menor pobre, que ele não tem nenhuma relação com você, de até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque, e tenha a guarda judicial. Se você atende esses requisitos, então pode ser lançado na sua declaração do imposto de renda como dependente. E também o item 51, pessoa absolutamente incapaz, da qual o contribuinte seja tutor ou curador. Então, é importante que você entenda se ela está atendendo todos esses requisitos. Agora, eu preciso que você volte a falar comigo sobre um assunto muito importante. Você precisa entender que, neste momento, ao decidir que sim vai incluir ou não alguém como dependente, você tem que entender todas essas regras. Mas, além de entender as regras, você deve observar e fazer avaliação se é vantajoso ou não. Por exemplo, se um dependente tem R$ 40 mil de rendimentos e só tem R$ 20 mil de deduções e despesas, esse é um dependente que não vale a pena você incluir na sua declaração de imposto de renda, pois, certamente, a base de cálculo do seu imposto será maior, pois essa diferença que há do rendimento, ela acrescentará na sua declaração de imposto de renda. Então, é importante sempre ter em norte que, para incluir um dependente do ponto de vista da vantagem tributária, as despesas e as deduções dele têm que ser superior aos rendimentos que ele tem. Por quê? Porque você precisa declarar, além das despesas e as deduções, você também está obrigado a declarar os rendimentos desses dependentes. Se você não declarar, a Receita Federal vai cruzar essas informações e a sua declaração cairá na malha fina. Também é importante que eu gravei um outro vídeo aqui sobre sete pecados ao declarar dependentes na sua declaração de imposto de renda, que vai encontrar em algum link aqui, você vai poder encontrar esse vídeo, onde você vai ter mais informações para tomar todo o cuidado e não cair na malha do imposto de renda. Você tem vários outros conteúdos aqui que eu estou compartilhando com você. Você pode, inclusive, agora, e vou fazer um pedido para você, que você possa compartilhar todos esses conteúdos com a sua rede de relacionamento. Seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, todos eles podem se beneficiar com as informações que estão aqui para prestar a declaração de imposto de renda de uma forma muito tranquila. E eu vou continuar aqui gravando mais conteúdos e te aguardo no próximo vídeo.